Moranguinho perdeu o controle e bate boca com Adriane Galisteu. Na verdade, ninguém desconfiou que a emissora esteja mentindo sobre a notícia. A gente acha que usaram isso para que a Deulane saia e tirasse ela. Vocês sugeriram sim uma manipulação da emissora porque a gente está ouvindo. Não, não. Não foi isso que a gente quis dizer, não. Da emissora, não. Da emissora, não. De fora. Que essa notícia não seja verdadeira. Para que eles possam ter dito isso à emissora, para poder tirar a Deulane por conta de alguma coisa que eles estão observando. Adriane Galisteu deu uma bronca em Ellen Cardoso, Pétala Barreiros e Bia Miranda, por sugerirem que a Record manipulou informações sobre a desistência de Deulane Bezerra de A Fazenda 14. Neste domingo, a apresentadora alertou as peoas sobre o comportamento inadmissível e a dançarina bateu de frente para se defender. E negar as palavras de Adriane. Após o trio passar por atendimento médico individual e decidir continuar na disputa, pelo R$ 1,5 milhão, a comunicadora convocou todos na sala para a explicação da prova de fogo e deu o pronunciamento. Estou vendo toda a movimentação. Tudo o que vocês estão falando sobre a falta de confiança na informação que foi dada. Iniciou ela. Moranguinho disse que não acusou a Record de manipular informações. A mulher, Denaldo Bene, acredita que a família da advogada possa ter inventado a situação para conseguir tirar Deulane do programa.